Dizer-se que Lampião foi a figura mais ilustre de Serra Talhada significa, com toda a evidência, inversão de valores ou pretender alterar a ordem natural das coisas. Lampião foi arrastado por circunstâncias que envolveram o seu próprio destino para a sarjeta da criminalidade. Ele foi um bandido na expressão mais correta do termo tendo, inclusive, e com justiça, o cognome de rei, rei do cangaço, de sã consciência. Não se deve dizer que os problemas fundiários e socioeconômicos determinaram o seu descaminho. As pessoas que lhe puseram obstáculos na estrada eram do seu nível moral, social e econômico. Os problemas de vizinhança de terra, roçados e criatório de animais determinaram, com certeza, a prática de atos criminosos e, daí, a irracionalidade que conduziu a maioria dos seus atos. A ideia de absolvição lançada por Anildomar não se ajusta aos procedimentos criminosos de Lampião. Lampião era um homem normal, consciente de suas ações criminosas. Absolvê-los, caríssimo jurado, absolvê-los seria o mesmo que cortar a cabeça, a cabeça da nossa história, se história tem cabeça. E, caríssimos ouvintes, diante dessas coisas todas que aconteceram, Lampião ganhou um título, o título de rei, rei do cangaço. Nós temos Luiz Gonzaga, rei do Baião, João Pereira dos Santos, rei do cimento no Nordeste, Pelé, rei do futebol, Roberto Carlos, rei da música popular brasileira. E Lampião, rei do cangaço, de coroa, como está ali, de trono e de carabina, como ele chamava. Para que Lampião continue sendo história, é preciso que ele seja condenado. Condenar Lampião, sim, em defesa de nossa história. Ao excelentíssimo senhor presidente do tribunal, que pergunte a Lampião, ao réu, se ele pretende permanecer como sendo Lampião, como sendo Lampião, o centauro das catingas sertanejas, bravo e valente até o limite do seu decimor. E, por isso, ostentando a coroa de rei, ou se ele gostaria de ser, voltando no tempo, Virgulino Ferreira da Silva, ruralista, errante, frágil. Meritíssimo senhor juiz, a defesa não vê nada que obste a pergunta ao réu. Entretanto, quero esclarecer aos senhores jurados que estejam atentos para a condução do doutor promotor, cujo libelo está fazendo com competência. Embora, de uma maneira até simpática, que muitas das colocações nos ajudam na defesa. Claro que a resposta do representante, do ator que está fazendo o papel de Lampião pode não ser a verdadeira resposta do Lampião. Mas estamos aqui no território praticamente do faz de conta. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, esta coroa e este trono é a segurança do seu próprio braço, do seu próprio destelão. Lampião, mais uma vez, quer ficar com a coroa ou com o chapéu. Me deixaram um pouco sem alternativa. É a mesma coisa, coroa ou chapéu. Mas eu prefiro o meu chapéu. Pronto, é a sua vontade. Se vocês absolverem Lampião, a história morre. Se vocês absolverem Lampião, vocês estão com certeza, se a história tem cabeça, estão cortando a cabeça de Lampião. E esta coroa, vocês estão pisoteando, machucando, destruindo a história de Vila Bela, a história do Riacho de São Domingos. Estão destruindo a história do Pajéu. Lampião tem que ser condenado para poder salvar aquilo que há de mais sagrado entre nós, a história de nossa terra, a história de nossa gente. vocês vejam a armadilha de um Serra Talhadense, inclusive parente dos Pereiras, inclusive com muita honra, de armar a sua estratégia para num elogio, numa locução que parece um elogio, fazer o réu assumir uma determinada condição para ele, então, classificar. Eu protesto e aguardo, então, a minha vez de falar pelas razões, então, mas era necessário lavrar o protesto porque apareceu logo no início que via a armadilha. Se pegasse Lampião, eu mataria. Agora, um quadro como este, eu nunca esperei na minha vida presenciar. E chorou. E chorou. Foi um caboclo ali de Nazaré. É verdade. Mas foi Lampião que procurou esse mundo. o mundo do descaminho. Ele preparou-se para a morte. O seu confessionário era o pé de Mandacaru. Está aqui. Lampião foi para a sociedade sertaneja. o que o Mandacaru é para a flora nordestina. Se o Mandacaru não tivesse espinho, o Mandacaru e as bromélias, os pedradores acabariam. É preciso que o Mandacaru permaneça de pé como se estivesse com as mãos postas pedindo chuva a Deus ou agradecendo pelo inverno. se o júri absorver Lampião, o Mandacaru do sertão vai ter esse destino. Vai ser ceifado. é preciso que ele permaneça como sendo Virgulino Ferreira da Silva Lampião, o rei do cangaço. Destruir, absorver Lampião é destruir a sua obra. Ele próprio já o disse, prefiro ser Lampião a ser um vaqueiro entrópago e cansado nas trilhas do Riacho de São Domingo. Absorver por quê? Se nós precisamos continuar vivendo com essa figura fantástica e extraordinária, lendária e legendária que foi Virgulino Ferreira da Silva. E quem era Lampião? Estamos na casa que ele nasceu. Neste sertão, nesta cativa, dá bem uma mostra do ambiente que nasceu e foi criado. Está tudo verde, é uma época de fartura no sertão. somente o sertanejo que nasceu numa zona dessa sabe o que é uma seca, sabe o que é uma falta de chuva, sabe o que são as dificuldades para sobreviver. e quem era Lampião? Virgulino Ferreira da Silva e quem era Virgulino Ferreira da Silva? pelos retratos e pelos seus descendentes podemos traçar o seu o seu biotipo Lampião tinha os cabelos com raízes pichais logo tinha sangue negro era moreno logo também tinha as raízes índias como quase todo sertanejo do sertão e o sobrenome Ferreira principalmente quatro quatro questões básicas fomentadoras ou causas do cangaço o esgulho de terras quer dizer a tomada de terras principalmente pelos colunos mais pobres e que estavam em beira de riacho em beira de rio que tinha água porque a água numa região de seca sempre foi disputada aí a vez o pretexto para invadir ou tomar são outras coisas o defloramento de virgens dessas famílias mais pobres por filhos de coronéis ou de pessoas poderosas ligadas aos coronéis e que naquele tempo tinha uma questão de honra muito grande uma filha desonrada dentro de casa significava que às vezes o chefe de família tinha que expulsá-la de casa para não dar mal exemplo às demais outra causa terceira a morte de pobres ou pessoas mais fracas ou perseguidos que estavam no caminho desses poderosos e uma quarta os crimes cometidos sem punição até debochar quando se ia fechar um delegado que era ligado ou colocado por esse coronel e justamente por não serem descarados sem vergonhas que se revoltaram contra essas injustiças e se tornaram então terror dos sertões procurando a justiça negada pelas próprias mãos numa legítima defesa da honra da propriedade da família meus senhores essa opção é muito difícil tem que ser digna tem que ter coragem porque uma vida sem ele nem beira desconfiando de tudo e de todos uma fera solta pela natureza desconfiando até dos colegas até dos não só dos inimigos até de quem está de junto até entendem bem e muitos ou teve momentos de perder cabeça e tinham que sobreviver e tinham que sobreviver mas meus senhores a precedente desta vida precedente inclusive bíblico que nós colonizados por cristãos aceitamos de bom grado é a chamada lei do talião olho por olho dente por dente e meus senhores essa solidariedade social consanguínea familiar faria que muitos sem propensão para a guerra para as lutas tinham que assumir compromissos com a família muitas vezes pessoa de uma família casada com a família que estava guerreando tornava-se por exemplo uma carvalho tornava-se pereira porque casou com pereira ou vice-versa briga essa e não somente de serra talhada não a coisa veio de Portugal era um ódio histórico secular e como disse havia famílias que se agregavam o conceito de família é muito amplo do meu colega Lorena que com tanta dignidade confessou de sendo uma família ligada aos peireiras aqui pediu a condenação de Lampião numa explicação histórica isso talvez não fosse possível concedo com toda a dignidade a condenação para salvar a história sem Lampião o rei do cangaço a história de Vila Bela a minha irredenta Vila Bela fica mutilada bem obtemperado eu não vou entrar em detalhes mesmo porque não interesso em reviver feridas somos por índole conciliador mas entretanto certas verdades históricas como tenho dito devem ser lembradas devem ser lembradas por exemplo falei do México onde na época contemporâneos de Lampião existiu Emiliano Zapata existiu Pancho Villa e quem foram esses cavalaria andante feudal que procuravam fazer a justiça pelas próprias mãos ante a falência de um estado onde só tinha garantias para os coronéis de lá e os descendentes de espanhóis que mataram os índios exploraram os índios e se apossaram das melhores terras do México condenar Lampião na perspectiva no prisma na época de hoje é desconhecer todo um passado de lutas que talvez senhores jurados os seus avós os seus bisavós talvez os seus pais mesmo contem o que era esse sertão bravo esse sertão que a sobrevivência era motivo de ter até forças sobre-humanas e senhores a vida de cangaceiro podia ser bonita podia ser romântica mas tinha seus precalços dormir com fome correr lutar sem munição ser traído às vezes revoltava quem nela estava afinal de contas Lampião era um homem como eu como os senhores não é um deus na terra e a história também senhores talvez diga que eles estivessem certo é possível que tivesse querido desistir um conselho de senhor pereira com seu exemplo que quem sabe se Angico não seria uma confraternização para a escolha do sucessor e retirar-se quem sabe são segredos que a história aguarda tudo às vezes até leva a crer os próprios conselhos do padre Cícero atentem para certas realidades todos nós temos filhos os perigos estão aí no mundo é necessário às vezes reagir conheço agora um fazendeiro pequeno fazendeiro que foi roubado na sua safra de milho as duras penas estocou em casa e um vizinho na calada da noite retirou muito desse fruto árduo do trabalho e dado queixa o delegado foi e os prendeu verificando verificando o furto dentro de casa imediatamente um vereador alegou que não era não podiam ser presos porque não havia flagrante defesa defesa prévia se essa época de coronelismo não está extinta eu acho até meus senhores que falta um lampião mais esclarecido acho meus senhores estou concluindo e vossa excelência terá até porque meus senhores até igreja católica legitima a revolução quando feito por um povo explorado por um povo injustiçado eu concordo plenamente com acusação em trazer a figura do Mandacaru e simbolizar lampião concordo plenamente porque meus senhores se cortar o Mandacaru acaba a paisagem do Nordeste ou pelo menos do sertão e o Mandacaru meus senhores todos nós sertanejos todos nós nordestinos sabemos que o Mandacaru é vida na seca ele alimenta até pessoas e lampião senhores como o Mandacaru lampião senhores é a história é a história e o exemplo de homem que não se redeu essa canonização dessa canonização a canonização dele é a canonização a canonização eu peço a plateia que nos manifeste eu gostaria que Vera Ferreira se apresentasse aqui agora deve ser colocada em cima daquela minha eu gostaria que Rosário desfizesse esse boquê é um punhal de bruto aquele que assassinou o pai numa solenidade o seu pai César Rosário põe este punhal sobre o livro me dê sete rosas bruto apanhou um boquê de rosas e numa solenidade pública com inveja do poder que o pai exercia tirou do meio dos boquês um punhal como este e cravou no peito do pai se os senhores jurados absolverem Lampião Virgulino Ferreira da Silva estarão cravando com certeza este punhal na história de minha terra seu destemor esta rosa é o reconhecimento da promotoria pública por amor da nossa terra por amor da nossa terra da nossa a absolvição de Lampião você domar pode bater no peito e proclamar aqui está a criatura tentando destruir o criador eu tinha ouvido falar em criminosos que matam e depois vão chorar em cima do cadáver do cadáver de minha terra da história de minha terra eu nunca tinha ouvido falar que algum criminoso tripudiasse pisoteasse a sua vítima tenho ouvido falar no show mas aqui nós vimos tripudiasse cantando em versos meu caro colega acusador representante da sociedade também somos nós advogados representantes da sociedade ou talvez parte da lei não excelência estou finalizando senhores esse resquício vem da inquisição dessa intolerância onde se os livros não dissessem as coisas oficiais eram subversivos tinham que ser queimados em praça pública para dar o exemplo numa prova de ignorância e de deixar as pessoas ignorantes ora todos nós pela bíblia temos temos o tirocinho o livro arbítrio nos foi dado por Deus esse nosso pai de sabermos o que é bom e o que é o mal voto pela condenação de Lampião preservando a história de Pernambuco e do Nordeste bonitíssimo senhores presentes sociedade serratalhadense pernambucano e brasileiro momento muito difícil mas recebi uma flor com a cor vermelha com o pabu mas não vou agir pela emoção vou agir pelo raciocínio lógico e crítico pois o homem quando vive entre férias há necessidade de também ser fera todos nós na sociedade brasileira já tem o nosso heredito a respeito de Lampião imposto pela própria sociedade pelo sistema de governo mas pela minha família pelos meus filhos eu voto pela absolvição e vergonha e vergonha de feira sendo lógica e da história também eu voto pela absolvição em defesa da história de Pernambuco e da história de Sérgio Calhado eu condeno a vida a história eu absorvo como professor universitário e vivendo a história de Sérgio Calhado aqui do Brasil eu condeno Lampião para ir pela preservação da nossa história como advogado como presidente da ordem aqui do nosso sertão do Pajéu pelas injustiças praticadas pelo direito que Lampião não teve de se defender pelas acusações muitas vezes fracas pelas acusações que não trouxeram detalhes que não trouxeram detalhes onde Lampião não ficou caracterizado nem como bandido nem como bandido nem como herói aqui foi mostrada a história do nosso sertão que continua acontecendo até hoje que veio de Portugal como o defensor bem disse com as capitanias com os seudos e que até hoje continua em nossos estados Sergipe Bahia Pernambuco Ceará eu vislumbro que a partir do momento que Lampião estava indefeso estava abatido através de tiros teria o direito de ser socorrido e não decepado então em nome disso em nome das injustiças e em nome da OAB eu absolvo Lampião De acordo com o resultado Lampião foi absolvido por 4 a 3 Atenção para a sentença todos de pé para a leitura da sentença visto é de certo submetido a julgamento pelo Tribunal do Juro da História Vigurinho Ferreira da Silva vulgo Lampião reconheceu o Tribunal do Juro por maioria de votos que é inocente dá de passar no sítio Passagens das Pedras ser atalhada 13 de abril em 2000 Francisco Assista e Voto Rodrigues juiz direito presidente do Júlio está encerrada a sessão